A dança é o bem, o bem escovo chão Agora é melhor que a qualidade A dança é o bem, o bem é a verdade Pois essa dança é a batalha, a imolidão Eu venho de cinema, de todos os cinco velocidades A dança é o bem, o bem é o bem A primeira é que vai dar assim, é só o prende de água. Vamos ver, tá? BEL, BEL, BEL Escritor, de novo! BEL, BEL, BEL Número 2 BEL, 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 BEL Ataçam as rebas BEL, BEL, BEL Agora a equipe vai começar com o número 3 BEL, BEL, BEL Ataçam as rebas BEL, BEL, BEL Bruna Bruna Mosso Bruna 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 Dinheiro da Joshua Gui tu liga, velho Dj 法ießen que eu não consigo ele vai dançar Dj Eu adorarei o Chico na dança do Cão! Mas eu sou o meu reino, e eu sou o seu chão Mas eu sou o meu reino, e eu sou o meu reino, e eu sou o meu reino Foi essa peça O que é que chega a graça, se você não gostar, não tiver Pra dança que eu tem que ter solução Pra dança que eu não tiver Mas essa dança, ela não importa, não O que é que chega a graça, se você não gostar, não A primeira é de um vagadinho, é só o meu reino, e eu sou o meu reino Legal! 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 Sigo! Legal! Daniel! »Bel!» *** Não dá para os dois! No primeiro 2 noches Esse direito está em BEL! BEL! 夭壮ar chinos! Tá bem Tivem um abraço, né? Opening blijлю! BEL! 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 Número 3! A gente... Também, não é uma vez, tá ficando bem triste. Agora eu quero ver os homens, vamos lá. Também, não, uma vez. Olha aí gente, é o seguinte, vou começar mais uma vez, que não consiga o meu circo E de, de uma cidade circo, na dança tu quer? E essa é a gente melhor, eu não sei o seguinte